E você, quando você estudava matéria que você não gosta, cara, porque assim, tem matéria que a gente odeia estudar, porque assim, tem matéria que a gente, por exemplo, você falou que você gosta de raciocínio lógico, você gosta dessa parte mais de exatas, né, e quando você estudava uma matéria que você não gosta, você conseguia, assim, ter o mesmo, mesmo pique, a mesma empolgação, porque você falava assim, putz, hoje eu vou estudar direito empresarial, vai, sei lá. É, eu não cheguei nessa, eu não cheguei a estudar essa matéria, acho que ela nem cabe alguma coisa. É, alguma matéria aí que você não gostasse, aí você fala, putz, hoje eu tenho que estudar essa matéria, você ia com o mesmo ânimo? Não, eu não digo tanto de gostar, porque tinha coisa que eu não sabia nem o que que era, né. Estudando previdenciário a primeira vez. Então, ah, eu não vou, se você não sabe o que que é, você não tem, você não sabe se você gosta. É, é verdade. Mas uma coisa que, cara, eu não entendia, eu ficava doido, ficava doido. E assim, vai, é uma experiência aí pra quem decidir começar a estudar, ou que já estudou um pouco e acabou desistindo. Cara, um milhão de vezes eu me senti a pessoa mais burra do planeta. Eu já cheguei a dar soco na minha cabeça. Nossa, literalmente, cara. Irado, assim, de, meu Deus, duas horas que eu fiz, errei tudo. Então eu já, já, já passei assim, por, eu não entendia direito administrativo, mas o que que é discricionário? Eu lia dez páginas, que diabo de discricionário vinculado. E hoje é algo tão trivial, tão bobo. Então, assim, cara, são fases, calma, vai, repete, repete, repete. Coisa que você faz muitas vezes, você vai ficar bom. Você não sabe, eu não sei dizer quando foi que passou a ficar fácil, mas fica fácil. Uma hora fica fácil. Uma hora fica fácil. Vai ter que repetir, vai, vai sofrer, vai, mas depois vai ser trivial. E pode ser que você esteja, igual você que passou em vários concursos, eu que estou, nesse momento, podendo escolher onde morar, ganhando mais de 10 mil reais em três... Oportunidades. Estou falando de, perto de um bruto de 15 mil reais em três capitais. Escolhendo poderes e entes diferentes, né? Polícia, poder executivo, judiciário no federal. E você está no legislativo? Estou no legislativo municipal. Puta, que legal, né? Ah, a pessoa tem o sonho de ser policial, podia estar escolhendo agora ir para a carreira policial. A pessoa tem o sonho de trabalhar mais perto do poder legislativo, a pessoa tem o sonho de trabalhar mais perto do poder judiciário, enfim. E tem outros nuances, né? Poder... Vamos lá, para a galera aí que está assistindo o canal e não sabe muito, porque muitas pessoas não sabem vários detalhes do serviço público. Eu vou trabalhar de meio-dia às 19, em Florianópolis, numa capital com praia, com algumas questões que muitas pessoas gostam, né? Em relação à cultura do sul do país, das pessoas, a limpeza, a segurança pública. É incrível, cara. É uma capital que é a única capital do país, uma coisa que talvez você não saiba, mas que não tem policiamento ostensivo. Nossa, que da hora, eu não sabia, não. Não tem policiamento ostensivo. A polícia age se provocada, assim. Você já tem local para morar lá, já? Estou procurando. Vou começar com o Airbnb. Ah, show, show. Mas eu conheço bem, turistando em Florianópolis, é uma cidade que eu gostava muito. E não antes de fazer a prova, essa prova eu prestei há muito tempo, é até legal falar sobre isso. E, assim, cara, umas casinhas, assim, com umas cerquinhas. Já foi em Florianópolis? Nunca fui, cara. Umas cercas, assim, ó, de... É estilo europeu, né? Um metro. Cara, mas numa capital do Brasil, você ter uma casa sem muro, cara, sem grade. É incrível. É estilo Europa, Europa é assim, né? Então, assim, não vou dizer que não tem desigualdade social, a gente está falando de Brasil. Mas tem características muito diferentes, diferente de, acho que, de todas as capitais do país, Florianópolis, né? E com praia, eu tenho a manhã inteira para mim. Então, isso também entrou na planilha lá para tomar a decisão. O TRT da 12ª região, né? Isso, exatamente. Acho que é essa daí mesmo, eu lembro. É interessante saber isso daí, cara. Você, depois de tudo isso, você chegou até onde você chegou, cara. Eu acho isso muito top.